Senhor presidente, tem mais vereadores aqui presentes, a população que nos acompanha aqui do plenário da Câmara Municipal de Marília, aos servidores dessa casa, a imprensa e a todos aqueles que nos acompanham também pelos diversos meios de comunicação que é transmitida a nossa sessão. Eu gostaria de falar hoje, depois das eleições, a respeito da, começar falando, a democracia, a democracia. Nós vivemos num Estado democrático de direito e não é à toa que o democrático vem antes do direito, porque a democracia é o valor essencial, fundamental do nosso Estado e que deve ser respeitado e que deve ser construído todos os dias, todos os dias. E hoje aqui é um exemplo disso. Ontem nós tivemos eleição, segundo turno das eleições. Infelizmente, a gente ainda tem o hábito, muita gente ainda tem o hábito de entender que a democracia, vereador Danilo, ela é exercida a cada dois anos. A pessoa vota e acha que está quitte, e acha que resolveu a sua responsabilidade, que acabou a sua responsabilidade na hora que ela deposita o voto na urna, vereador Coraine. É um mero engano, é um mero engano. A democracia tem que ser construída e nós devemos lutar por ela todos os dias. E é como nesta noite de hoje, com a participação da sociedade civil presente, hoje em especial aqui na Câmara de Marília. A eleição, é óbvio, é o ápice. É o ápice. Vai pegar a democracia durante o período todo, durante os anos, o ápice da democracia vem na eleição, que a população é chamada a escolher os seus representantes. E ontem nós tivemos eleições, e eu não poderia também deixar de congratular aqui os vencedores. Eu sou um daqueles que dou uma importância enorme ao voto. Desde 1988, eu não elegia, não ajudava a eleger com dois votos, o presidente da república e o governador de estado, desde 1998, onde tive a satisfação. Mas não sem dar o voto para presidente, vereador Hernardi. Com muitas ressalvas. Muitas ressalvas. Eu espero que o presidente eleito, para quem eu votei, para quem eu faça todo o esforço de que faça um excelente governo, deixe muitas coisas de lado, do que ele disse durante a carreira de 27 anos no Congresso Nacional. Nós temos que lembrar que não apresentou um projeto para melhorar a transparência pública, não reduziu um privilégio do seu gabinete, falou diversas vezes, elogiando. Sim, elogiando o torturador, elogiando. E uma fala preocupante que eu vi hoje, falando que a minoria deve se submeter à maioria. E por que eu falo isso? Porque a democracia não é simplesmente a vontade da maioria. Ela é também a vontade da maioria. Mas ela é principalmente o respeito às vontades da minoria. A democracia existe para garantir que a vontade da minoria seja respeitada. Direito da minoria. É isso para que a democracia existe, vereador Mário Coraine. Então, eu espero que realmente se reformule o pacto federativo, que essa foi uma proposta, isso é fundamental para os municípios e para o Estado. Eu espero que nós tenhamos reformas no país. É fundamental no primeiro semestre a gente reformar a Previdência, fazer uma reforma tributária e também uma reforma política. Isso é fundamental. O presidente não fará sozinho. dependerá, óbvio, do Congresso Nacional. Mas a hora é agora. A hora é no primeiro semestre. Eu espero que ele respeite todas as liberdades individuais que foram conquistadas com muito sangue, com muita história. Vereador Evandro Galetti, liberdade de crença, liberdade de opinião, liberdade econômica, liberdade sexual, todas as liberdades. O presidente foi, até ontem, o candidato de muitos, inclusive o meu. Inclusive o meu. Mas a partir de hoje, ele é o presidente eleito de todos. De todos. Indistintamente. Então deve ter isso em mente. E com isso em mente, creio eu, que vai fazer sim um bom governo. Mas não sou daqueles que transformam a política num estádio. Acho que a política é um lugar perigoso para paixões. Acho que a gente deve prezar sempre a racionalidade. A racionalidade. Então, eu vejo sim um movimento populista, tanto de esquerda, que era o que foi enterrado não, mas aquele que foi para oposição ontem, mas também um movimento perigoso populista de direita. E eu acho que o caminho do meio é a virtude. Como já disse, lá atrás o filósofo Aristóteles. Acha que a gente tem que partir pelo caminho do meio, o caminho da racionalidade. É claro que também não poderia deixar de parabenizar o nosso governador, aqui o governador do nosso partido. E de todo esse arco de alianças que o presidente já citou aqui. Vereador eleito, João Dória. Parabenizo também o vice-governador, o Márcio França, pela campanha. E dizer que apesar de todas as dificuldades, de realmente de todo o arrocho salarial, é a sétima eleição seguida, que o governador eleito é a do PSDB. Não está sendo nomeado. Vereador não está sendo nomeado. A maioria da população escolheu, pela sétima vez, o PSDB, que vai ficar frente ao Estado 28 anos. E eu acho que isso é um pouco reflexo da forma como é gerido o Estado de São Paulo. Eu já tive a oportunidade de morar em três regiões do país. E eu acho que a população, na hora do voto, ela ainda, e aqui em Marília o governador teve 50, mais de 58% dos votos, ela ainda reconhece a responsabilidade da gestão fiscal, a austeridade com o dinheiro público, os bons programas que não existem em outros estados, como o Leve Leite, como o Bom Prato, como o Poupa Tempo. É ótimo, é perfeito, é óbvio que não. É claro que não. Todos nós andamos na rua, todos nós conhecemos a realidade que nos cerca. Mas a população tem feito essa escolha há 24 anos. Então, algo de bom há de se tirar daí. Então, eu gostaria também de fazer esse registro aqui. E espero que, mais do que nunca, o governo do Estado, o vice-governador, os secretários olhem para a Marília. Olhem para a Marília de uma forma diferente, uma forma mais atenta à Marília de toda a região, que deu a sua contribuição. e que merece, sim, um pouco mais de investimentos, um pouco mais de atenção. E, por fim, presidente, rapidamente, eu queria ler, sempre que tem votações, hoje não é o dia, mas votações mais difíceis ou mais polêmicas, que demandam um pouco mais da nossa reflexão. Tem um texto do sociólogo Max Weber. Foi um sociólogo final do século XIX e começo do século XX. E sempre que tem votações assim, eu separei um trecho aqui. O texto é curto, porque ele trata de política, ciência, ciência e política, duas vocações. Eu separei aqui dois parágrafos, ele fala o seguinte. Impõe-se, impõe o seguinte. Toda atividade orientada, segundo a ética, pode ser subordinada a duas máximas, inteiramente diversas e irredutivelmente opostas. Pode orientar-se, segundo a ética da responsabilidade, ou segundo a ética da convicção. Isso não quer dizer que a ética da convicção equivale à ausência de responsabilidade. E a ética da responsabilidade é a ausência de convicção. Não se trata disso, evidentemente. Não obstante, a oposição profunda entre a atitude de quem se conforma às máximas da ética da convicção, diríamos em linguagem religiosa. O cristão cumpre o seu dever, enquanto aos resultados da ação, confia em Deus. E a atitude de quem se orienta pela ética da responsabilidade, que diz, devemos responder pelas previsíveis consequências dos nossos atos. Quando as consequências de um ato praticado por pura convicção se revelam desagradáveis, o partidário de tal ética não atribuirá responsabilidade ao agente, mas ao mundo, à tolice dos homens ou à vontade de Deus que assim criou os homens. O partidário da ética da responsabilidade, ao contrário, contará com as fraquezas comuns do homem. Entenderá que não pode lançar a ombros alheios as consequências previsíveis de sua própria ação. Estou terminando. Dirá, portanto, essas consequências são imputáveis à minha própria ação. O partidário da ética da convicção só se sentirá responsável pela necessidade de velar em favor da chama da doutrina pura, a fim de que ela não se extingua. De velar, por exemplo, para que se mantenha a chama que anima o protesto contra a injustiça social. Seus atos, que só podem e só devem ter valor exemplar, mas que, considerados do ponto de vista do objetivo essencial, aparecem como totalmente racionais, visam apenas aquele fim, estimular perpetuamente a chama da própria convicção. E eu falo isso porque todas as nossas votações, as votações mais difíceis e mais importantes, nós temos que nos guiar e refletir a respeito das consequências dos nossos atos. As consequências dos nossos atos. Às vezes a gente tem uma convicção. Convicção. Mas se você não ponderar a respeito das consequências que aquele ato e muitas vezes a nossa votação tem aqui, isso vai causar, poderá causar um infortúnio ou até um resultado oposto àquilo que é esperado. Um resultado oposto àquilo que é esperado. Então, presidente, eu agradeço a tolerância e cumprimento mais uma vez aqui a presença de todos os que vêm até esta casa dar uma demonstração de democracia. Muito obrigado.